E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu tô aqui revisando um pedalzinho XT-M800 Certo? Esse pedal que foi adquirido Não, esse aqui é o 8020 Não é o 800 não, gente, perdão aí Esse aqui é o 8020 Esse aqui é o modelo com plataforma O meu, que eu vou mostrar pra vocês O meu é a versão sem a plataforma Em volta Certo? O meu é o M8000 Esse aqui é o 820 Que tem essas abinhas aqui Muito legal essas abas, um pedal bem leve O que acontece? Esse pedal que o Vini adquiriu no AliExpress Visualmente Tudo, tudo, tudo Leva a pensar se é um original Sim, sei lá, eu achei ele Muito robusto Os detalhes, acabamento Grafismo, pintura Só que desde quando chegou O Vinicius tá tendo problema Por quê? O pedal, a primeira coisa Veio os dois pedais travados Então, tipo assim, ele não girava no eixo Aí ele montou Achou que soltaria com pouco tempo de uso E na verdade continuou travado Muito duro Aí ele levou lá pra mim Peguei, soltei ele Aí eu percebi que as porcas As contraporcas Estavam soltas Dos dois pedais E com isso ele ia se arrochando Sozinho Travava as esperas E ficava duro Certo? O que que acontece? Tem que tomar muito cuidado com isso Nesses pedais que vêm novos Tudo mais Verifica se eles estão rolando direitinho Se tem graxa bonitinha nele Porque por mais que A gente não tem certeza Se é original ou não Se for feita uma revisão Logo de entrada De começo A gente garante Maximiza A eficiência dele Outra coisa Na hora de desmontar Essas porcas aqui Eu já vi muita gente Destruir elas Por quê? É uma contrária a outra Aí se o cara pega Primeiro o pedal Que é rosca contrária Ou seja Quando você aperta Ela solta E ele tenta soltar Desapertando E fazendo movimento ao contrário E vai destruir A porca Certo? Aí quando ele descobre Que é contrária Ele passa a fazer A mesma coisa no outro E aí ele destrói A outra porca Porque é um Diferente do outro E eu já vi isso Em caras no YouTube Que destruiu Essas peças aqui Certo? Pra poder fazer isso É... Bom, eu não sei Depois eu vou verificar com o Vini Mas aparentemente Ele tentou desmontar em casa Porque essas marcas Não tinha Ó Olha aí E eu te falo Que eu acho Que ele tentou desmontar em casa Porque tava com graxa branca E tal Então Até ele mesmo falou Que colocou graxa Porque tava com barulho insuportável E tal Então ele tuxou graxa Dentro dele Pra ver se resolvia Uma característica Que eu observei aqui É as esferas dele Né? Esferas padrão Então assim Tem coisas que me levam A acreditar que seja original Outras coisas me levam A acreditar que não é Sabe? Bem engraçado E eu tava A hora que eu tava limpando Aqui as esferas Eu achei uma lasca Não sei se vai dar pra vocês ver Que ela tá Ela entrou aqui no meio Cadê ela? Será que eu já perdi? Tinha uma lasca de cromo Eu acho que é esse aqui mesmo É que ela tá virada Ela tá presa aqui no paninho E ficou virada Então essa lasquinha de cromo É de alguma dessas esferas Então o ideal aqui agora É fazer o que? Trocar todas as esferas Certo? E remontar ele Lubrificando tudo certinho Se você observar aqui Coisas que eu achei Diferente dos outros Pedais de um ano Que eu já revisei Essa bucha aqui Na maioria da vez É preta Mas isso não quer dizer nada Pode ser que No modelo 8 e 20 Ela venha Nessa cor Esse aqui parece ser Um tecneel Né? A vedação dele também Eu achei ela Muito mais mole Do que o comum Certo? Mas eu não tô falando Que é falso Nem falando que é original Eu só estou falando Que eu achei ele Um tanto quanto fraco Em relação aos outros Né? Mas tá aí Agora eu vou fazer Revisão dele Então assim Eu recomendo Se você vai importar Um pedal desse Chegou Não fica na dúvida Não Abre Ver se tá tudo certinho Contra a porta Tudo bonitinho Bom Logicamente Se você tem Alguma noção De mecânica Porque as vezes Eu falo isso E o cara desmonta Sem ter noção De mecânica Ele pode Destruir tudo O pedal Assim como já tem Vídeo no YouTube De cara que destruiu Essas peças aqui E aí o cara Perde totalmente A funcionalidade Do pedal Ele fica Sem ter como Ser usado depois Tá joia? Eu vou Remontar ele Lubrificar tudo bonitinho E depois eu mostro Pra vocês O eixinho montado Antes de ir por dentro Do pedal Fazendo a finalização Zinho aqui Então Putz Eu tinha que ter mostrado Passo a passo Bom Eu pego o eixo Passo um pouquinho Da graxa Eu tô usando aqui Nesse pedal Como ele já é um pedal Que tá fazendo barulho E tudo mais E tal E como ele tem Vedação de borracha Eu tô usando PM600 nele Porque ele é uma Graxa mais densa Ela é mais resistente A água Entendeu? Ela evita corrosão Tudo que tá escrito Aqui na embalagem Certo? E ela é feita Pra alta pressão Então um dos lugares Que tem mais pressão Na bicicleta É o pedal Encaixado A buchinha aqui Com rosca Eu colo as esferas Com a própria graxa Depois eu venho Coloco esse tubinho Que é a capa do rolamento Isso aqui é um rolamento Tá gente? Isso daqui É um rolamento Que tem esferas Dos dois lados Ok E ele tem O cônico desse lado O cônico desse lado Então isso aqui É um rolamento Tem gente que fala assim Ah, esfera solta Não é rolamento Não Isso é um rolamento Se você pegar um rolamento Top da SKF De eixo De eixo De máquinas Ele é desmontável Também Certo? Então Voltei as esferas Limpinhas Maravilhosas Com a graxa novinha Tiro a folga Como que eu tiro a folga? Eu coloco uma chave Allen ali Encaixo o pneu O pedal Eu tenho essa chavinha velha Da Caloi Que ela dá certinho Aqui Beleza? E aí eu vou ajustando Na hora que a folga Sumiu Mas não ficou preso Aí eu venho com a outra chavinha Segurando ali Com a chavinha da Caloi Aqui E eu venho com essa outra chavinha Cadê ela? Cisquinho Aqui ó Aí eu venho com a chavinha 8 É 8 mesmo? É E travo ele Lembrando que de um lado É o contrário do outro Entendeu? Então a rosca de um lado à direita Do outro lado à esquerda E tudo mais Feito isso Prontinho Passo bastante graxa nele Por fora aqui Por quê? Porque quando você embute ele Dentro da carcaça do pedal Essa graxa vai espalhar Ela vai entrar com pressão Pra dentro dele E tudo mais Então ajuda a manter Um pouco melhor a lubrificação Certo galera? É isso aí mesmo Espero que vocês tenham Curtido Infelizmente Já tem essas marcas feias Aqui nele Não fui eu Eu conheço isso Justamente pra não fazer Essas cagadinhas Mas tá aí Grande abraço a todos Valeu Fui